A voz tá a merda, tá a merda, a voz tá a merda, mas vamos de freestyle, tá ligado? Tô ficando meio fronjado de freestyle, de voltar aí, se não voltar de freestyle dá ruim. Quarta-feira tem tanque, vejo vocês lá, como vocês me veem lá. Os caras ficam até pensando, será que esse Johnny é mandado ou é terrorista? Os caras também sabem que quarta-feira eu vou batalhar e quarta-feira eu também tenho sozinho na pista. Os caras ficam até pensando que é que os caras foram lá em São Paulo pra poder brincar com os paulistas. Sendo que vocês tão brincando que o Johnny tá explodindo mais território do que o nazista e a base tá virando assim. Eu vou mostrando pra você que fica pensando que é facinho fazer flow, como que eu chego agora? Eu vou mostrando como é que eu subo no palco e faço logo meu show, tipo Ronaldinho com a bola no pé, tipo Zidane dando cabeçada nos outros. Eu fico pensando qual foi desse moleque que acha que é fazer flow, simples é escroto demais pra você. Que tá começando agora, você tem que chegar e aprender, você tem que saber o que dizer. Você tem que somar as palavras pra poder ver qual vai ser e você ficar pensando como que o Johnny tá com várias musiquinhas assim. Você tem que saber, meu mano, que tem que parar de falar dos outros, escrever no seu e fazer seu fim. Seu começo, seu meio, detalhar tudinho. Tem que saber o que você fala, porque nem qualquer um que vai sair igual o Johnny, só caminha. Nós tem que saber, é hora de falar, hora de arrumar briga, hora de arrumar paz. Porque esses três, quando você sabe juntar, aí sim, tu provar que tu é sagaz. E não adianta tu ficar pensando que o Johnny tá falando mal dos outros. Porque eu só fico fazendo o meu, eu fico fazendo o meu, quem fala mais, a gente escrota, esses caras escroto. Quem fica só pensando o que? Qual vai ser? Eu vou dizer. É claro que eu ataquei, pode crer. Ataque foi pra pessoa, eu sei que a pessoa vai responder. Então foda-se, pode falar o que quiser falar de mim. Porque você sabe que eu chego e brinco com a sua mente, porque eu faço assim. O bagulho é muito doido, mano, brincadeira, brincadeira de freestyle. E a coisa que você fica pensando que você sabe fazer, sendo que sempre fica faltando um detalhe, aí. Tem várias MCs brotando, vários MCs, vários carabão, aí. Anota os nomes das crianças, pra você deixar lotado, pra ver como é que é o som. Tem a tal da Lili, tem um tal do Kant, os menores de São Paulo que eu conheci, também tem o Tiaguinho. Tem vários menores que tão fechados, o Johnny com o Samurai, nós também é um só caminho, aí. Tem um somzinho pra sair, tem um César, tem um 90. Nego fica pensando que a batalha é espírito santo, é morto, mas sabe que a batalha do menor também arrebenta, aí. Os menores se destacam, assim, mesmo não tendo muita câmera para filmar. Só que nós é bravo pra caraca, nós se destacam filmando, não filmando, e nós sabe improvisar, aí. Você fica até pensando o que? O que ele tá fazendo agora? Só que você chega, você chora. E você fica pensando como que ele faz esse freestyle, sendo que se improvisar, isso é pra hora. Se eu errar, foda-se, eu faço de novo, eu gravo outra vez, porque esse é freestyle. Você vai vendo como é que eu chego mostrando pra esses caras que não sabem fazer só freguês e tem barra no atalho de dólar. Os caras ficam até pensando ali fora, como é que esse cara faz freestyle desde a época que ele era pequenininho e ia pra escola. Desde essa época eu já sabia, mais ou menos, só não praticava. Agora que eu sei, pratico, você vai vendo como é que meu talento se multiplica, onde nós parava e nós para, nós tá. Um lugar que você tá pensando que você vai chegar, só que você tem que se esforçar muito e deixar os outros falar na sua cabeça e não ligar. Porque isso é foda, vai ter vários pra te apontar, vai ter poucos pra tentar te levantar. Só que você tem que saber quem vai estar do seu lado na hora que você tiver e na hora que tu for chorar. Porque sempre tem aqueles que tão, e aqueles que diz que tão e nunca tão. Eu fico até pensando, vários que falaram que era irmão, só que me deixaram várias vezes aí, ferdidão, fudidão. Várias vezes que eu precisei só de um abraço, acabada de cabaço. Sendo que agora tão pensando que tão com o money, tá pensando que nós tá passando aí descalço, só que nós não estamos passando. Nós sabemos evoluir, nós temos nosso foco também, cuzão. Só que nós sabemos que nós podemos evoluir sem largar a mão dos irmãos. Nós sabe o que é na festa, nós sabe quem é a família, nós sabe quem é os merda, nós sabe quem é nossos cria, fé.